Bem-vindos a mais um episódio de Teologia do Corpo Seed by Seed. Estamos terminando a segunda temporada já no sexto ciclo da Teologia do Corpo, que se chama A Lei da Vida como Herança, falando de amor e fecundidade. Nós queremos começar nesse nosso episódio de hoje trazendo para vocês um versículo bíblico que já é no finalzinho do Sermão da Montanha. A gente sabe que se a gente pudesse resumir o ensinamento de Jesus, a gente poderia aproveitar tudo que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Então no finalzinho é Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, em que Jesus nos ensina algo que é decisivo para a gente entender os caminhos de Deus. E assim a gente poder trilhar esse caminho de salvação. Nós vemos aqui que, de fato, seguir o caminho mais fácil, mais cômodo, aquele caminho dos preguiçosos, é muito mais simples. O que é melhor? Ficar em casa, sentado no sofá, vendo série, maratonando série e comendo pipoca, ou sair para trabalhar, para ganhar o pão suado, com o patrão falando, pegando condução cheia. Mas qual dos dois caminhos vai, no final das contas, trazer alguma recompensa para você? Tanto para crescer como ser humano, quanto para fazer a sua família crescer? Pois é, é a gente pensando assim, em realmente ver que tudo aquilo, como Santa Tereza, Santa Tereza de Jesus diz, é justo que muito custe o que muito vale. Tudo aquilo que é muito importante, tudo aquilo que tem muito valor, não pode ser de prazo. Se tem valor, é porque tem que custar mesmo, tem que custar alguma coisa. Quando a gente fala de paternidade e maternidade responsáveis, São Paulo VI e São João Paulo II, eles apontam para um caminho, uma porta, uma alternativa que se abre, que é os métodos naturais, que trabalham em cooperação com o ciclo da mulher. Por que esse nome natural? Talvez você possa achar que essa nomenclatura é usada só para ter em consideração o ponto de vista físico. é a palavra natural, usada no sentido mais concreto, mais material de natureza. Mas não é só isso. Sabe por quê? Porque senão alguém poderia pensar assim, ah, se o casal pratica, por exemplo, o coito interrompido, não está usando nada de artificial, não está utilizando uma camisinha, uma pílula, um dio, Então, está tudo ok? Não. Por quê? Porque quando a gente usa o termo método natural, a gente não está falando só de biologia ou de algo material e concreto. Não se trata só de você usar algum elemento, mas de preservar a natureza do ato conjugal. Quando a gente fala em natureza, não é só o biológico. Lembrem que o ser humano não é só biológico. Nós não somos só soma. A gente tem as duas realidades unidas que nos formam integralmente enquanto pessoa. É corpo e alma. Então, não se trata só da questão física. Um método verdadeiramente natural é aquele que, de forma alguma, manipula ou destrói a fertilidade, a sexualidade no seu sentido mais pleno. Que não é só físico, mas é também psicológico e espiritual. Então, alguém poderia pensar assim, Bom, se é para usar algum artifício, Ah, uma mulher que utiliza o método da temperatura basal, por exemplo, Ela precisa de um termômetro? Então, esse método não é natural? É. Porque ele não modifica em nada, nem impede os ritmos naturais, O ciclo natural da mulher e da relação conjugal. Natural não é exatamente um antônimo, o contrário de artificial. É muito mais profundo que isso. Natural, nesse caso, na linguagem do corpo, é o contrário de contraceptivo. Então, a grande questão é a raiz, ética mesmo, moral, De que tipo de método o casal vai utilizar se precisar adiar a gestação. E eu digo adiar, mas também isso vale, por analogia, por lógica, Para o caso oposto. A gente pode pensar também em métodos naturais ou não naturais Com casais que têm problema de infertilidade e que querem engravidar. Então, aí o pêndulo vai para o lado oposto. É natural que um casal, para ter um filho, Precise recorrer a técnicas de reprodução assistida. É natural que um filho, em vez de ser gerado na intimidade, No amor lá do seu pai e da sua mãe, Num encontro conjugal íntimo e amoroso, É natural que um filho seja gerado dentro de um laboratório frio, Com a ajuda de um médico e de instrumentos de laboratório e microscópio, Em que são feitas várias uniões de vários óvulos que são retirados da mulher Por uma terceira pessoa, que é um cientista, um médico. Isso é natural na sexualidade humana. Então, a gente pode pegar a questão da natureza nos dois aspectos. E vejam só, é curioso, né? Hoje em dia se fala tanto em ecologia, Quantas pessoas querem optar por um estilo de vida mais natural, Para si mesmas, para o planeta, o meio ambiente. Isso é ótimo. Mas, quantas mulheres são veganas e usam pílula de concepcional? Ou então, defendem a natureza, a ecologia, Fazem reciclagem, economizam água, Comem alimentos orgânicos, Mas, procuram uma reprodução assistida, No caso do seu próprio filho. Então, como nós podemos, na nossa vida conjugal, Seja com relação à contracepção, Seja com relação à reprodução assistida, Como a gente pode deixar isso de lado, Para, de fato, viver a nossa sexualidade? Seja por uma questão ou por outra. Porque precisamos adiar a gravidez, Ou porque desejamos engravidar. Como a gente pode viver a nossa sexualidade, então, Vivendo, de fato, um método natural, De uma maneira verdadeira e autêntica? E a contextualização disso que a Tatiana falou, É muito simples. Esses exemplos que ela deu, De uso de artifícios, Por exemplo, Para a pessoa que quer, Para a mulher que quer consumir alimentos orgânicos, Ela usa um artifício, Que muda completamente o funcionamento normal, O funcionamento natural do seu organismo, Quando ela ingere, por exemplo, Uma pílula anticoncepcional, Que tem altíssimas taxas hormonais, Sérios e grandes efeitos colaterais, Que pouco ou praticamente nada é divulgado, Mas a gente conhece realidades, De mulheres que tiveram, por exemplo, Trombose ocular, Trombose nos olhos, Eu não sou médico, Então, eu não sei exatamente, Mas por conta das taxas hormonais altíssimas, De determinados anticoncepcionais, Quer dizer, Numa análise direta, A gente percebe essa contradição, De que é natural, Me alimentar bem, Com alimentos orgânicos, Mas na hora de eu optar, Por viver naturalmente, Sem precisar de nenhum artifício, Que mude, A minha fertilidade, Enquanto mulher, Enquanto casal, Para isso é deixado de lado, Para isso, Eu não sou tão vigoroso, Eu não sou tão exigente, Na hora de viver naturalmente, Isso acaba acontecendo, Por determinadas razões, Mas a gente pode apontar algumas delas, Que é justamente aquilo que a gente viu no encontro passado, Que a gente desvincular, O ato moralmente reto, O ato conjugal, Verdadeiro, Saudável, Sadio, Vivido dentro do matrimônio, Por um homem e por uma mulher, Essa desvinculação, É só fazer com que o corpo, Viva e faça determinadas coisas, Como se fosse possível, Só o corpo fazer isso, Porque lembre que quando eu faço, Eu faço integralmente, Corpo e alma, Mas, É como se eu conseguisse, De alguma maneira, Separar esse lado mais, Sexual, Do meu comportamento, Para um lado, De alimentação, Mais, Coerente, Com aquilo, Que se fala tanto hoje, E veja, Ninguém aqui está pregando, Nem dizendo que, Se alimentar com alimentos orgânicos, Que proteger a natureza, Que cuidar do meio ambiente, Seja bom e necessário, Sabemos de tudo isso, E de fato é, Mas precisamos ser, Coerentes, Integralmente, Porque se eu só digo, Que uma coisa me faz bem, E outra não me faz bem, Eu não estou sendo, Verdadeiro com a minha naturalidade, Como um todo, Não tem como, Viver, Um método, Natural, No sentido, Verdadeiro, E completo, Da palavra, Natural, Se você, Deixa de lado, A dimensão, Ética, Se você, Não vive, O método, Natural, De uma maneira, Ética, De uma maneira, Justa e correta, O que significa isso? Se um casal, Quiser usar o pretexto, Para aplacar, Sua consciência, E dizer, Nós usamos, Um método natural, Mas, Nós não queremos, Engravidar, De jeito nenhum, Ou então, Nós, Já temos um filho, Ai, Ele dá muita despesa, Se a gente tiver outro, A gente, É, Vai ficar apertado, Nesse apartamento, Vai ter que comprar, Mais uma cama, Vai ter que pagar, Outra escola, A gente não vai mais, Poder viajar, Porque são duas crianças, Se um casal, Usa de motivos, Torpes, Superficiais, Ainda que ele utilize, Um método, Natural, Entre aspas, Ele não está, Utilizando um método, Natural, Sem aspas, Um método natural, Natural, De verdade, Porque ele está, Até levando em conta, A biologia, Mas ele está, Biologizando, Esse termo, Natural, Quando, Na verdade, Ele, Ok, Está tendo relação, Nos períodos, Infecundos, Mas, No coração, Na sua essência, Está fechado, A vida, Ou seja, Não quer engravidar, Não quer mais ter filho, De jeito nenhum, Por motivos, Fúteis, No episódio passado, Nós comentamos, Que realmente, Existem casos, Que são casos sérios, Mulheres que tem algum problema, De uma doença, Física, Psicológica, Uma condição social, Pelo menos, Durante um período, Muito grave, Existem casais, Que de fato, Precisam espaçar, Até às vezes, De forma definitiva, Permanente, Uma gestação, Mas cuidado, Método natural, Não é camisinha, De católico, Não, Método natural, De verdade, Ele, Ele tem um princípio, Uma moral, Uma ética, Muito diferente, De um método, Contraceptivo, Uma vez, Acho que foi na primeira temporada, Do Cid, Vai Cid, Quando a gente comentava, Sobre o amor, E responsabilidade, Que São João Paulo II, Lá também, Dedica alguns capítulos, Para essa questão, De fecundidade, Vida, A gente comparou, Um método natural, De verdade, Natural mesmo, Com um método, Contraceptivo, Usando, A seguinte, Comparação, Imagine, Que eu e o Ronaldo, Vamos nos casar, Vamos fazer, O nosso casamento, E eu chego para você, E te convido, E você diz assim, Para mim, Ah, Tatiana, Nesse dia, Nesse horário, Eu não vou poder ir, Porque eu estou de plantão, Vou trabalhar, Não vou conseguir, E eu falo, Ah, que pena, Poxa, Eu vou deixar de me casar, Por causa disso? Não vou, Não vou, Imagine, Imagine que você consegue trocar o seu plantão, E lá no dia do casamento, Eu estou entrando na igreja, E eu te vejo lá, Entre os convidados, Você acha que eu vou ficar feliz, Ou vou ficar triste? Eu vou ficar feliz, Eu nem estava esperando, Mas você apareceu, Porque eu te convidei, Se você não fosse, O casamento ia deixar de acontecer, Porque você não foi? Não, O casamento iria acontecer, Você não estaria presente, Porque você não pôde estar presente, Agora imagine uma situação diferente, Eu chego para você e falo, Ui, olha, E o Ronaldo vamos nos casar, Dia tal, Hora tal, Na igreja tal, Mas, Você não está convidado, Inclusive, Se você ousar aparecer, Eu vou colocar dois seguranças na porta, Bem forte, Para não deixar você entrar, Isso é a contracepção, Vejam só como é diferente, Do primeiro exemplo, Que nos mostra, Por analogia, Como é um método natura, Então, O princípio, É muito diferente, Ainda, Que no final das contas, O resultado seja o mesmo, Não será gerada uma vida, Mas uma coisa é, Uma vida não será gerada, Porque era impossível de ser gerada, Era um período infecundo, O que é muito diferente, De, Vamos cortar a fertilidade, Vamos destruir a fertilidade, Porque a gente quer ter relação, Hoje, E não quer engravidar, Você acha mesmo, Que a pílula anticoncepcional, Foi feita, Para dar mais liberdade, Para as mulheres, Fala sério, A pílula anticoncepcional, E todos os outros, Anticoncepcionais, Foram feitos, Para dar mais liberdade, A luxúria dos homens, E não das mulheres, Então, Atenção, Principalmente, Você que é mulher, Pense sobre isso, Estuda mais um pouquinho, E você vai ver, Como a verdadeira sexualidade, A vida conjugal plena, Plena mesmo, Quando você é casado, Encontra um homem que te ama, Que está disposto a, De fato, Construir uma vida com você, Até o céu, Até o nosso fim último, Isso sim, É uma vivência plena, Da sexualidade, E não alimentar, A luxúria dos homens, Que vai fazer de você, Um objeto, Que vai te usar, Quando ele quiser, Porque você não tem desculpa, Você tem que estar, Sempre disponível, Para ele, Então, Pense nisso daí, Inclusive, O Papa, São Paulo VI, Já escreveu isso, Lá na Humane Vitae também, Por isso que a gente fala, Humane Vitae é um documento, Ele falava, Inclusive, Da consequência, Do aumento, Dos, Adultérios, Por conta, Dessa, Vida desenfreada, Sexualmente, Tanto do homem, Quanto da mulher, Então é impressionante, Como em 1968, O Papa, São Paulo VI, Foi profético, Não foi profético, Por ele próprio, Nós sabemos disso, É a ação do próprio Espírito Santo, Que faz com que, Fez com que ele escrevesse, E falasse tudo isso, E retomando aqui, A nossa linha de raciocínio, Mostrar e viver, Toda a beleza, Dos métodos naturais, Entender esses ritmos naturais, Não é submeter, Todas as relações, Do ato conjugal, Do marido, Da mulher, Não é, Biologizar, Como a Tatiana acabou de usar, As relações conjugais, E submeter tudo isso, Só ao conhecimento, Dos ritmos naturais, Porque se não, Se você estivesse fazendo isso, Você estaria submetendo, Toda a ética, Todo o comportamento, Toda a moral, A biologia, Sendo que, Esse conhecimento da biologia, Ele serve para ajudar, A viver, Eticamente, E ajudar a viver, Naturalmente, De acordo com a sua, Natureza, De acordo, Com a forma, Como nós fomos criados, Se você pensa, E aqui, A gente faz um paralelo, Em nível de comparação, Todo exercício físico, Que nós fazemos, E aí, Os grandes especialistas, Orientam nesse sentido, Chega um momento, Que ele precisa, Ter um limite, Nenhum atleta, Pratica atividade física, Indefinidamente, 24 horas por dia, Porque o corpo dele, Precisa ter um repouso, O corpo dele, Não foi feito, Para ter uma atividade, Física muito intensa, Ele precisa parar, Tem uns momentos de atividade, Mas tem um momento de repouso, Tem um momento, De ele se nutrir bem, Isso aqui, Tomando como, Um ponto de referência, Um ser humano, Tomando como ponto de referência, A natureza, As plantações, A terra, Os ciclos da lua, A gente percebe, Que a terra, Tem um momento, Onde você deve, Arar, Tem um momento certo, De você jogar a semente, Tem um momento certo, De você adubar, De você regar, Esperar crescer, Colher, E deixar aquela terra descansar, Também para a próxima, Para o próximo ciclo de plantação, Então percebam, Como que, Tudo aquilo que nos cerca, Toda a realidade humana, De natureza, Ela é cíclica, O comportamento dela, É cíclico, Por que que, Para todas as realidades, Que nos envolvem, Há uma realidade cíclica, E para o ato conjugal, Para esse momento íntimo, Profundo, De encontro, De intimidade, Por que que isso seria feito, Poderia ser feito, De uma forma, Completamente desvinculada, De qualquer outra coisa, De amor, De responsabilidade, De compromisso, De dedicação, De exclusividade, Que é uma realidade, Do amor conjugal, Essa exclusividade, Eu sou exclusivo, Da minha esposa, E a minha esposa, Exclusiva minha, É um amor exclusivo, Por que que é um amor exclusivo, Porque exclui, Todas as outras pessoas, Aquela realidade, Daquele amor, Naquela profundidade do casal, Só eles podem viver, E para que isso seja vivido, Há os momentos corretos, Há os melhores momentos, Que o casal precisa viver, Para viver dignamente, Para viver corretamente, Essa realidade, Porque senão, O método natural, Se torna apenas mais um método, Se ele está desvinculado, De todo esse compromisso, De toda essa moralidade, No sentido de uma moralidade, De acordo com aquilo que é reto, Que é correto, Ele se torna apenas mais um método, Apenas mais um método, E deixa de ser, Um método que vai levar, Ao nosso crescimento. E quando a gente, Talvez pense, Que isso pode prejudicar, A vida do casal, Ao contrário, A abstinência periódica, Caso o casal, Realmente, Precise se abster, Das relações conjugais, Nos períodos fecundos, Porque precisa, Por algum motivo, Espaçar, A gravidez, Ela é muito pedagógica, E muito benéfica, Em vários aspectos, Primeiro, São João Paulo II, Fala que ela é benéfica, Aos próprios cônjuges, Porque isso ajuda, A nos educar, A educar, A nossa personalidade, Para o autodomínio, Para vencer o egoísmo, Para colocar o bem-estar, Da nossa família, Como uma forma geral, Às vezes, Até do outro, Em primeiro lugar, Isso enriquece, Os nossos valores espirituais, Então, A gente vê, Que viver um método natural, Viver a sexualidade, De uma maneira verdadeira, E autêntica, É boa, Não só para o nosso corpo, Mas é boa também, Para o nosso espírito, Ela é um verdadeiro valor, Espiritual, Ela traz bons frutos, Para a nossa vida familiar, Como um todo, Trazendo serenidade, Paz, Ajuda na solução, De outros problemas, Porque quando, As pessoas são acostumadas, A viver o autodomínio, Na questão sexual, Elas acabam aprendendo, A viver o autodomínio, Também, Em outras áreas da sua vida, Então, O casal aprende a ser mais comedido, Em tudo, Aprende a ser mais sóbrio, No comer, No beber, No falar, No agir, Então, A castidade, Ela acaba, Respingando, E ajudando, Em muitos outros aspectos, Da nossa vida, Como um todo, Favorece, As atenções, Do cônjuge, Um para o outro, Porque quando o casal, Sabe, Se está num período fétil, Ou infétil, Quando o marido, E a mulher, Acompanham juntos, Esses ciclos, Naturais, Da fertilidade, O casal, Acaba vivendo, Muito melhor, O marido, Ele já entende, Que a mulher, No período fétil, Ela é mais, Mais dócil, Mais bem-humorada, Mais solícita, Porque os hormônios, Estão favorecendo, Da mesma forma, Ele compreende melhor, Quando a mulher, Já está, No final do ciclo, Então, Os hormônios, Estão caindo, Ela fica mais cansada, Mais mal-humorada, Mais sensível, Então, Quando o casal, Descobre junto, Essa beleza, Eles se conhecem, De uma forma, Tão profunda, Que com o método artificial, O casal, Jamais, Chegaria a esse nível, De atenção, E de conhecimento, No caso, Daqueles casais, Que já tem filhos, Eles adquirem, Uma capacidade, Muito mais, Profunda, E consistente, De depois, Educarem, Também, Os seus filhos, Para a sexualidade, E finalmente, Essas crianças, Que são educadas assim, Elas vão crescer, Elas vão ter, Um desenvolvimento humano, De uma forma assim, Muito diferente, De crianças, Que não tiveram, Essa vivência, Essa educação, Para o amor, Para a sexualidade, Sadia, Dos seus pais, Isso aí está na Humana e Vita, Número 21. Exatamente, E o próprio sacramento do matrimônio, Ajuda, Os cônjuges, A viverem, Essa consagração, Que eles fizeram, A cumprir, Os deveres, Da sua consagração, Assumida, Lá no dia do casamento, Viver, Viver essa vocação, E essa vocação, No sentido da perfeição, No sentido de se tornarem, Efetivamente, Uma só carne, E dar testemunho, Dar testemunho, Porque de fato, É um testemunho, Que mostra, Que é possível, Viver o casamento, E vivê-lo para sempre, A família, O matrimônio, Hoje, Que estão tão desacreditados, Quando o casal, Vive isso intensamente, E vejam, A Tatiana acabou de listar, E há outras, Realidades que mostram, Que viver esse compromisso, Viver coerentemente, Essa moral, Reta, Essa ética, Que leva, A uma vida, Conforme o plano divino, Não é benéfica, Só para o casal, É benéfica, Para os filhos, Para toda a realidade, Que envolve, O próprio respeito, Você consegue, Ver que, Um olha para o outro, E vê ali, Uma pessoa, A gente já falou isso, Em diversos outros, Encontros anteriores, Olhar e ver uma pessoa, Imaginem, Se eu não vivo, A minha castidade matrimonial, A minha castidade conjugal, Que na realidade matrimonial, A abstinência, Se manifesta, Nesse sentido, Imaginem que, Por alguma razão de trabalho, Eu tenho que ficar, E a Tatiana já exemplificou isso, Também de outros, Outros encontros, Preciso ficar dois meses, Fora de casa, Quer dizer, Dois meses, Em que nós ficaremos, Distantes um do outro, E nesses dois meses, Eu vou ficar, Igual um animal, Nocio, Incontrolável, Que vou precisar, Usando uma linguagem, Mais vulgar, Me descarregar, Vamos dizer assim, As minhas tensões, E a gente vai ver, No próximo encontro, Se eu não me engano, Que fala sobre essas tensões, Que dizem que são geradas, Mas quando a gente vive, De fato, A castidade conjugal, A gente aprende, A partir desse autodomínio, Desse domínio de si, A viver, Algo efetivamente concreto, Então imaginem, Dois meses longe da minha casa, Como que eu ficaria? Eu me enlouqueceria? A minha esposa em casa, Enlouqueceria? Não, Isso daria mais saudade, E me mostraria, E me levaria a concluir, Nossa, Tem alguém me esperando, Tem alguém, Com quem eu posso viver, Quando eu voltar, Vai ser melhor, A gente vai, Vamos dizer assim, Colocar em dia, Todo esse período, De afastamento, Então vejam, Gerar saudade, Gerar preocupação, Gerar um compromisso, Gerar fidelidade, Porque isso poderia ser, Uma fonte de infidelidade, Matrimonial, Infidelidade conjugal, Já que eu vou ficar distante, Mas se mesmo, Vocês convivendo juntos, Um ou outro adoece, Por alguma razão, Precisa ficar em repouso absoluto, Durante 15, 20 dias, Vejam, A relação marido e mulher, Não é uma relação animal, É uma relação humana, E a base da relação humana, É o respeito, No caso do marido e da esposa, É também o ato conjugal, Mas o ato conjugal, Não é a base essencial, Única, Que leva a que aquela vida, Daquele casal, Efetivamente aconteça, Com a idade também, Há algumas impossibilidades, Com a idade, Com relação ao ato conjugal, Se eu não criei, Se eu não cativei, Toda uma amizade, Todo um companheirismo, Ao longo da minha vida, Quando chegar, A idade, Que o corpo, Vai ficando, Todo mais debilitado mesmo, O que eu vou achar, Que é a minha esposa, O que a minha esposa, Vai achar que eu sou, Então percebam, Quantos benefícios, Para a vida de hoje, Para a vida futura, Para os filhos, Para aqueles que estão, No entorno da família, Tantos benefícios, São trazidos, E o único ponto, Que muita gente, Acaba olhando, É aquela necessidade, Daqueles impulsos, Daquela coisa incontrolável, De viver, Um ato sexual, Por si só, Desvinculado de amor, Desvinculado de compromisso, Desvinculado de responsabilidade, Então, A grande ideia, Dessa, Dessa reflexão, Que o Papa São João Paulo II, Traz para a gente, É mostrar, É mostrar, Que tudo isso, Gera uma beleza, Na paternidade também, E na maternidade, Responsáveis, Mostrando a vocação, A vida do casal, O que é ser pai, O que é ser família, E, Tudo isso, É possível, De ser realizado, Apesar das dificuldades, E é interessante, Lá no número 25, Da Humana e Vita, O Papa São Paulo VI, Fala que ele sabe, E que todos nós, A própria igreja, Tem consciência, Dos desafios, Das dificuldades, Para o casal viver isso, E ele diz, Lá no número 25, Da Humana e Vita, Não pretendemos, Evidentemente, Esconder as dificuldades, Por vezes, Graves, Inerentes, A vida dos cônjuges cristãos, Para eles, Como para todo o resto, Ou seja, Essas dificuldades, Esses desafios, Não existem, Não estão presentes, Só na vida conjugal, Mas na vida de todos nós, Cristãos, É estreita a porta, E apertado o caminho, Que conduz a vida, Mas a esperança, Desta vida, Precisamente, Deve iluminar, O seu caminho, A esperança, Dessa vida futura, Enquanto eles, Corajosamente, Se esforçam, Por viver, Com sabedoria, Justiça e piedade, No tempo presente, Sabendo que a figura, Deste mundo, Passa, Então, Tudo aquilo que nós, Já começamos a construir hoje, Numa castidade conjugal, Vivendo moralmente, Da forma correta, Não é só para a vida de agora, Mas é para a vida eterna, Então, A igreja é realista, Ela sabe, Que não só a castidade, Mas que tudo, Na vida do cristão, É muito difícil, E por isso mesmo, Ela nos ensina, O que nós podemos fazer, Quais são as forças, O que a gente pode fazer, Para a gente fortalecer, Muito, O nosso espírito, Para o nosso espírito, Poder conduzir, A nossa vida carnal, A nossa vida material, Auxílio pela, Oração, Pela, Eucaristia, E pela, Penitência, Em especial, O sacramento, Da penitência, Mas também, As pequenas penitências, E sacrifícios diários, Com essas, Três poderosas armas, Com esse verdadeiro, Tripé, Que sustenta, É, É, É engraçado, A gente falou dessas, Três coisas, Eu usei a imagem, Do tripé, Porque aqui na nossa frente, Tem uma câmera, Posicionada num tripé, Vejam como a imagem, Fica estável, Fica, A câmera está segura, Não tem perigo dela cair, É esse tripé, Que segura a câmera, Oração, Eucaristia, E penitência, Em especial, A confissão, Mas também, A penitência, Enquanto, Sacrifício, É esse tripé, Que sustenta, A nossa vida, Não só para a nossa vida, Conjugal não, Mas para qualquer, Pessoa, Qualquer cristão, Que queira verdadeiramente, Crescer, Na graça, Esses são, São João Paulo II fala, Os meios, Infalíveis, E indispensáveis, Para formarem, A verdadeira, Espiritualidade, Conjugal, E familiar, E a gente vai, No nosso próximo, Episódio, Fazer um, Assim, Fechar, Esse sexto ciclo, Assim, Com chave de ouro, O que a gente está vendo agora, A teologia do corpo, Na prática, A vivência da sexualidade, Nas suas consequências máximas, Que é o potencial, Procriador, Da sexualidade, Então, Como que a gente pode, De fato, Verdadeiramente, Viver a sexualidade, Conjugando, Sexualidade, E espiritualidade, Vendo que, A sexualidade, Engloba tudo, Inclusive, O nosso Espírito, Então, Fica ligadinho, Com a gente, Porque na semana que vem, Tem mais um episódio, De Teologia do Corpo, Seed by Seed, Aqui na Web TV, Semente do Verbo. E um episódio, E um episódio, Seed by Seed, E um episódio, Tem mais um episódio, Que é a sensação, Que é a missão, E um episódio, Que é a missão,